Você entrou para o mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega? Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 22 de fevereiro de 2022, uma terça-feira. E no vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin, falar o que está acontecendo. Atualizar também sobre a questão da Rússia, que estava impactando diretamente o mercado de criptomoedas. E também vou falar a perspectiva, o que eu acho que é melhor fazer para os próximos dias. Então, vamos lá pessoal! A Tainan facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar! Link na descrição! Mas antes, eu peço encarecidamente, se você que está assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like. Quando você deixa o like, você diz para o YouTube que você quer que esse canal continue existindo. Não custa nada, é só apertar o botão do joinha aí embaixo, que você já vai estar ajudando o canal muito, beleza? Bem pessoal, então o que está acontecendo hoje? O Bitcoin está subindo 3%. E aí pessoal, será que vamos voltar a subir? Será que vamos disparar e romper o topo histórico? Pelo visto, infelizmente não, viu pessoal? Pelo visto, a gente continua na tendência de baixa. E essa subida de hoje, pessoal, é uma subida aí que acompanha a subida aí do SP500 hoje, que também deu uma subida aí durante o dia, tá? A gente vê esses dois candles aqui, são o SP500 hoje, né? O SP500 hoje, a gente vê que subiu, tá? Então, o Bitcoin está fazendo nada mais, nada menos aqui do que acompanhar os movimentos aí das bolsas norte-americanas que hoje voltaram do feriado, tá pessoal? Ontem era feriado nos Estados Unidos e quando há feriado nos Estados Unidos, que é o maior centro do mercado financeiro mundial, geralmente você tem aí menos liquidez nos mercados, então o mercado ele não fica muito confiável, tá? Então pessoal, Bitcoin a gente tem aquela situação, graficamente pessoal, A gente reverteu aquela tendência de alta que a gente vinha desde o final de janeiro, tá? Para uma tendência de baixa, né? E por enquanto, pessoal, a gente vê que a queda está perdendo força, mas a gente ainda não tem sinais de reversão, tá? Nesse contexto, o que eu faço? Eu não vou abrir posições, tanto compradas quanto vendidas por enquanto E vocês sabem que se houver alguma oportunidade nos mercados, eu vou trazer ela aqui para vocês, tá? Mas por enquanto eu não estou vendo E pessoal, eu continuo com aquela mesma visão de, se eu não me engano, foi sábado, né? Que eu comentei sobre esse triângulo simétrico, não sei se foi sábado ou domingo, agora eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu comentei sobre esse triângulo simétrico, estava sendo rompido para baixo No caso aqui desse contexto, pessoal, é uma flâmula, né? E pessoal, o alvo dessa flâmula, ele está ali na região de aproximadamente 35 mil dólares, tá? Então, assim pessoal, é o alvo, tá? Graficamente ainda existe uma grande probabilidade do Bitcoin visitar a região dos 35 mil dólares Não existe certeza em mercado de renda variável E como a gente sabe, o mercado de criptomoedas, ele vem acompanhando aí as bolsas americanas Que por sua vez, vem sendo influenciadas, vem sendo influenciada aí nos últimos dias Pela questão da Rússia, tá? A crise na Rússia lá, possibilidade de conflito entre a Rússia e a Ucrânia E é isso que está movimentando os mercados, viu pessoal? Graficamente tudo indica aqui que o Bitcoin vai nos 35 mil dólares Porém, pessoal, eu não teria coragem de entrar vendido nessa região aqui, tá? Apesar de a gente estar aí num ponto que pode ser um pivô de baixo Tem tudo para ser um pivô de baixo, 61% da retração de Fibonacci Eu acho que é importante avaliar bem se for entrar vendido aqui Nesse contexto aqui, pessoal, o momento melhor de entrar vendido Era quando estava rompendo esse triângulo aqui, tá? Ou então quando rompeu o topo duplo que estava sendo formado lá no dia 17 de fevereiro, tá? Agora, entrar vendido nesse momento perto de uma região que a gente vê que é uma região aqui de suporte, né pessoal? A gente vê que essa região aqui, abaixo aqui dos 38 mil É uma região que já segurou o Bitcoin várias vezes E recentemente, em janeiro, o Bitcoin caiu E essa região impediu que ele continuasse caindo, tá? Então entrar vendido aqui, por enquanto, é arriscado A gente não tem nenhum sinal que justifique abrir uma posição vendida aqui Só para quem já está vendido aqui de cima Ou daqui de cima Ou de quem fez melhor e vendeu ali na região dos 44 Entrar vendido agora, pelo menos na minha visão, é extremamente arriscado Porque a gente está em uma região de suporte Onde o mercado pode fazer repiques Ou talvez até reverter Embora a gente ainda não tenha nenhum sinal muito claro aí de reversão, tá? Bem pessoal, sobre o gráfico do Bitcoin é isso E as altcoins, como a gente sabe A maioria das vão acompanhar os movimentos aí do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin sobe, a maioria vai estar ou subindo aí Ou pelo menos não caindo, né? E se o Bitcoin cai normalmente Se ele cai forte, normalmente as altcoins vão cair, tá? Então, sobre as altcoins, pessoal Infelizmente, não tem muito o que falar, tá? Eu continuo com a mesma visão para a maioria das altcoins Solana aí, eu vejo uma bandeira de baixa nela Com alvo lá na região De aproximadamente 50 dólares Tá? Polkadot, eu vejo ali Uma... Eu vejo na Polkadot um ombro, cabeça a ombro E uma bandeira de baixo com alvo na região dos 10 dólares Cardano, pessoal Eu vejo aí um ombro, cabeça a ombro gigantesco aí Com alvo lá na região dos 34 centavos, tá? Então, para mim, essas moedas aí Elas estão na mesma situação E para a maioria das altcoins A situação é a mesma, pessoal A gala, a gente vê aqui Que ela está quase batendo o alvo Daquele topo duplo ali na região dos 20 centavos Ela já chegou ali nos 21 Tá? Já dá até para considerar que bateu o alvo Não é seguro shortar a gala nesse momento, tá? Mas já bateu o alvo do topo duplo Enfim, pessoal A maioria das altcoins Apesar da subida de hoje Estão aí Seguindo aqueles padrões baixistas Que elas fizeram, tá? Então A minha visão para a maioria das altcoins É tendência de baixo Até o momento Nenhum sinal Claro de compra Na maioria das altcoins Pelo menos Pelo menos, tá? Ah, Tainan E os assuntos aí Que estão influenciando o mercado O que aconteceu recentemente? É disso que a gente vai falar agora Bem, pessoal Antes de começar a falar Eu gostaria de convidar vocês A conhecer a área de comunidade Aqui do canal, tá? Aqui tem a parte de vídeos do canal E também quando você clica Aqui tem a parte comunidade E nessa parte comunidade Geralmente eu posto notícias aí Que nem sempre dá para fazer um vídeo Às vezes as coisas acontecem tão rápido Tá? Que eu tenho que acabar postando Na parte de comunidades Fiquem de olho na parte de comunidades Ative o sininho do canal Para vocês estarem recebendo as notificações Quando eu posto lá Posto análises Isso aí pode ser em qualquer momento Eu sempre vou estar postando lá Tá, pessoal? Bem, pessoal Ontem de tarde Eu postei lá falando que Ontem, né? Na segunda-feira O Vladimir Putin Provavelmente iria aí Decidir se reconhecer ou não As regiões separatistas do leste da Ucrânia Como independentes, tá? E também se iria integrar elas À Federação Russa Já que elas querem aí Fazer parte do país, a Rússia, né? E, pessoal Eu comentei ontem o seguinte, tá? Que se essas regiões da Ucrânia Fossem aí A Rússia reconhecer essas regiões Independentes da Ucrânia Poderia ser interessante Pelo menos para o mercado Por quê, pessoal? Porque é basicamente A Rússia pegando ali O que ela quer, tá? Não é tudo o que ela quer Mas pelo menos Ela vai estar aí Fazendo uma parte Da estratégia dela De enfraquecer A Ucrânia, né, pessoal? Porque A Rússia colocou Aqueles milhares de soldados Lá na fronteira, tá? Se eu não me engano Quase 150 mil ou mais Militares lá Nas fronteiras da Ucrânia, né? E, pessoal Ela já tá mantendo aí Desde janeiro Ou dezembro Se eu não me engano Que ela já tá mandando Militares pra lá, tá? Vocês imaginam Se o Vladimir Putin Vira pra sociedade russa E fala Olha Movimentamos todas essas tropas Participamos De toda essa confusão E agora a gente Não conseguiu nada Provavelmente Ele iria sair Como um fraco Na história Ele iria sair Como um perdedor Na história, tá? Em geopolítica, pessoal Quando alguém Faz um movimento Muito grande Todo esse estardalhaço E não leva nada E não ganha nada Com isso Geralmente indica Que é fraqueza, tá? E o Putin Provavelmente O Putin O presidente da Rússia Provavelmente Ele não iria Mover todas aquelas tropas Pra lá E não fazer nada E não ganhar nada Com isso Então, pessoal Eles reconheceram Essas regiões Separatistas, tá? E, pessoal O Putin Também Depois de reconhecer Essa região Separatista Ele Também Ordenou Envio de tropas Pra aquela região Segundo ele Pra pacificar a região Pra garantir A segurança lá Dos russos, né? Muitas pessoas Que receberam Passaportes russos Nem eram russos mesmo Eram ucranianos Receberam O passaporte russo Ali pra ser considerado Russo Enfim Aquela velha coisa Parecida com o que Eles fizeram na Crimea, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Isso, por um lado É bom pros mercados Por quê? Porque se ele tá conseguindo Alguma coisa ali Pode ser que ele desista Da Ucrânia como um todo E não ataque a Ucrânia Como um todo, tá? Isso aí diminui o rumor E a possibilidade De uma guerra Em grande escala Entre a Rússia E a Ucrânia, tá? Então, pessoal Isso aí que aconteceu É interessante Por um lado Pro mercado, tá? Porque Diminui um pouco As tensões Diminui a possibilidade De haver um conflito Que gera Muitas incertezas Isso traz um pouco Mais de previsibilidade Pros mercados Viu, pessoal? Então, isso aí Na minha visão Um dos motivos De um mercado Estar subindo hoje, tá? Esse reconhecimento Mesmo que ele não seja Bom pra Rússia, né? Uma vez que os países Ocidentais aí Os Estados Unidos Países europeus Já estão anunciando Sanções econômicas Contra a Rússia Pelo menos pro mercado Sinaliza, olha Pelo menos não vai ter guerra Não vai haver conflito Armado E isso aí Acaba acalmando Os mercados, tá? Porque O que que acontece, pessoal? Você tinha aí Três cenários Previsíveis Dois cenários aí Mais prováveis, né? Que era um A Rússia Tomar essas regiões Separatistas Que são pró-Rússia Elas querem participar Da Rússia, tá? E são rebeldes Aí ao governo Ucraniano atual Né? Ou A Rússia Invadir toda a Ucrânia E tomar a força Toda a Ucrânia, tá? O primeiro cenário, pessoal Ele é mais tranquilo, tá? Porque pega as regiões Ali que a Ucrânia Já não tinha controle Pra vocês terem uma ideia Aquelas regiões Já estavam dominadas aí Por esses rebeldes Separatistas E isso aí, pessoal Pelo menos Eles não estão invadindo A Ucrânia O território Todo o território Ucraniano E causando uma guerra Em larga escala Que gera aí Aumentos de preço Do petróleo Que gera incertezas Que geram sanções Contra a Rússia Que é um dos maiores Produtores de petróleo Do mundo Que não vai poder Comercializar o petróleo Dela No mercado internacional E consequentemente Vai fazer os preços Subirem, tá? Não vai aumentar O preço do gás Pelo menos É o que o mercado Entende, tá? Esse passo aí, pessoal Ele acaba Acalmando os mercados Mas A gente tem Muitas coisas Ainda que podem Acontecer, tá? Então a gente ainda Não pode parar De olhar Pra essas notícias Principalmente, pessoal Precisando ter atenção Com relação Ao que a Ucrânia Vai fazer, tá? Porque a Ucrânia É como um país Independente Não vai aceitar Alguém chegar lá E tomar um pedaço Do território dela Um território Que estava rebelde Mas alguém foi lá E colocou tropas No território Que até então A maior parte do mundo Reconhece como integrante Da Ucrânia, tá? Provavelmente Eles não vão aceitar E não sei Não acho Que eles vão fazer Uma operação militar Pra recuperar o território Que está ocupado Por tropas russas, né? Porque aí Aconteceria uma guerra Mas assim, pessoal A gente tem que seguir Acompanhando essa situação Tá? Porque Se acontece mais alguma coisa Se as coisas Não param por aí Como o mercado Está acreditando Gera mais incerteza E o que o mercado Não gosta É de incerteza, pessoal E lembrando, tá? Essa situação da Rússia Ela é complicada Ela é perigosa Ela pode gerar problemas Pros mercados Sim, tá? Mas, pessoal Vai além disso, tá? Se a gente olhar A gente tem que lembrar Que os Estados Unidos A Europa O mundo em geral Está com um problema Seríssimo de inflação Pessoal E isso aí Pode fazer com que Países como os Estados Unidos E blocos Como a União Europeia Comecem a fazer Aumentos nas taxas de juros Política fiscal E monetária E contracionista Tá? Para diminuir a quantidade De dinheiro Em circulação E tentar controlar Essa inflação E isso aí, pessoal Prejudica mercados Se você diminui A liquidez Você faz com que Os mercados Eles sofram Principalmente Mercados de alto risco Como é o caso Do mercado de criptomoedas Então, pessoal Não acabou A gente ainda vai Ter mais coisas Infelizmente Negativas Afetando os mercados E no caso Do mercado De criptomoedas A reunião do Fed Do dia 16 de março De 2022 Ela pode impactar Março Pode ser um mês Tenso para o mercado De criptomoedas Uma vez que o mercado Quer saber O que vai acontecer Uma das maiores dúvidas Do mercado Nesse momento Pessoal Vai aumentar 0,25% Ou 0,5% Ou 0,5% A taxa de juros Norte-americana Outra coisa O mercado quer saber Já vai acabar Com o tapering Que é a recompra Mensal De títulos Que o próprio governo Dos Estados Unidos Faz Vai acabar Em março Ou em maio O mercado quer saber E também O mercado quer pistas Do que vai acontecer Com relação ao tapering Que é O mercado É o Banco Central Norte-americano Pessoal Vendendo Todos aqueles títulos Que eles estavam comprando Por meio do tapering Comprando no mercado secundário E pegando de volta O dinheiro Que eles deram Para o mercado Durante a pandemia Então é isso Que o mercado Quer saber E provavelmente Ele vai ficar ansioso Com isso Em março Se essa situação Da Rússia For resolvida O mais rápido possível E as possibilidades De guerra Diminuírem Então Para mim pessoal Em termos De contexto macroeconômico De contexto geopolítico É nisso Que a gente tem que Prestar atenção Agora E também A gente vai ter Alguns PMIs Alguns dados Referentes A inflação Que vão ser divulgados Nos próximos dias Temos que ficar atentos A esses dados Porque se a questão Da Rússia For resolvida E não houver guerra A gente ainda tem Essa questão Do Banco Central Norte-americano E da inflação mundial Para gerar atenção Beleza Bem pessoal No mais é isso Por hoje Eu não estou Fazendo operações E não estou vendo Nenhuma oportunidade Muito clara De operação No mercado De criptomoedas E vocês sabem Se eu ver Eu vou estar trazendo Aqui Então fiquem ligados Nos meus vídeos Fiquem ligados Na parte de comunidade Aqui do canal Porque eu estou Sempre trazendo Informações relevantes Para que todos Tenham acesso A essas informações O mais rápido possível Geralmente Quando eu posto Aqui É quando eu acabei De ver a notícia Ou quando acabou De chegar alguma informação Ou quando eu vi Algum padrão gráfico Como foi o caso Desse triângulo Que se eu não me engano Eu postei de madrugada Então pessoal Fiquem ligados Aqui na parte Comunidade do canal Qualquer novidade Eu vou estar trazendo Para vocês No mais Desejo uma ótima Terça-feira Uma boa noite Um bom descanso E bons negócios Até mais Tchau E aí meu neto Você gostou desse vídeo? Eu tenho certeza Que você vai curtir Esse daqui E ó